Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui atrás do Sordo Super Soldado e galera, eu estou ao vivo na Twitch, se você não é inscrito na Twitch, o link está na descrição clica lá, se inscreve, faço lives nas sextas-feiras e sábados a partir das 7 horas e outras lives em horários esporádicos mas eu sempre aviso lá no Twitter, também o link está na descrição, sempre aviso no Discord, link também na descrição e é isso galera vamos lá, deixa eu continuar a nossa campanha aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar alguns soldados aqui que estão zerados de manpower, por que eu vou fazer isso? Eu vou substituir esses caras, foram 3 deletados até agora eu vou substituir esses caras por mercenários, por que eu vou fazer isso? Primeiro que eu quero manter meu force limit no máximo e segundo porque eventualmente nós iríamos ter que precisar de mercenários, eu não consigo eu vou fazer paz agora, então na verdade esse movimento que eu fiz não é o mais inteligente do mundo deixa eu deletar isso aqui e deixa eu fazer isso no meu território 1, 2, 3, perfeito, ok e por que que eu pretendo fazer isso? Basicamente nós não estamos recuperando menos power o suficiente, tá? então eventualmente eu vou ter que trocar esses caras por mercenários o lado ruim do que eu acabei de fazer aqui foi que eu perdi armeprofissionalismo a mais a toa, tá? mas whatever pequeno erro aqui no início vamos fazer esse tratado de paz aqui então a única coisa que eu quero inicialmente aqui vai ser nosso War Reparations não esquece de pedir like e pedir para se inscrever no canal, é isso! galera, o NSQNU aqui, ele está me lembrando que eu tenho que falar para vocês deixar aquele like se você gosta de Europa Versailles 4 se inscrever no canal se você não é inscrito afinal de contas aqui tem conteúdo de estratégia, né? enfim, sei lá, tem 5 mil vídeos aí imagina que 4 mil vídeos são de conteúdo de estratégia então sinta-se à vontade vamos fazer essa paz aqui então eu quero só War Reparations mesmo por enquanto eu não posso pegar nada da Dinamarca, né? eu não consigo pegar nada da Dinamarca e é melhor que eu não pegue também deixa eu desativar imediatamente esses fortes aqui para fazer grana assim que o meu jogo destravar porque por algum motivo ele deu uma travadinha ali, perfeito e uma das coisas que eu vou fazer aqui o Personal Union com quem? não, não, eu quero clamar esse trono aqui mas esse Personal Union está acontecendo porque eu não tenho mordeiro, tá? e também porque minha legitimidade está abaixo mas eu não acho que esses caras vão clamar eu espero que não, pelo menos, né? seria bizarro seria a primeira vez que aconteceria comigo na vida, assim pelo menos vamos inicialmente aqui liberar a Silécia cadê ela? Silécia aqui Silécia, ela vai vir nesse território aqui, né? ela é da fé católica isso está ok vamos liberar ela aqui um vassalhozinho aqui pra gente perfeito eu estou acima do limite eu sei que eu estou acima do limite em esbolêncio eu vou pagar essa grana aqui pra diminuir o Liberty Desire dele isso aqui também está maravilhoso com Silécia eu não posso fazer muita coisa mas eu posso, por exemplo pedir um Royal Marriage pra ela, tá? deixa eu chamar esse cara de Mecklenburg aqui de volta primeiramente eu vou fazer Improving Relations com você e segundamente eu vou cadê? que é mais, guys? dia 7 no dia 7 eu vou fazer aquele velho e bom Royal Marriage Silécia, aconteceu alguma coisa whatever Royal Marriage isso aqui diminui um pouquinho minha legitimidade mas em compensação aumenta a quantidade de legitimidade que eu ganho mensalmente então, assim no final das contas vale a pena deixa eu ver se eu tenho espaço pra esse cara na verdade eu tenho eu vou recrutar um Admiralship aqui só pra subir isso aqui acima de 75 e agora eu vou pegar essa grana perfeito com você eu não quero na verdade eu quero esses 10 pontos aqui do Papa e com você eu não posso fazer nada você simplesmente não pode fazer nada vocês todos por favor se reúnam aqui em Berlim deixa eu reunir aquele exército ali quanto de grana eu estou fazendo por mês? 5.5 do Catos mas 4.48 está vindo de War Reparations 1.86 da Bohemia 1.91 da Dinamarca quem né galera? poderia ser pior uma das coisas que eu quero fazer right away é a aliança com a Hungria tá? eu acho que a Hungria vai ser uma bela aliada aqui eu sei que eu estou sei lá gastando dois slots dois slots acima na na parte diplomática aqui mas eu realmente acho que a Hungria é uma bela adição aqui pra gente fora que ela está até aqui 8 né? está acompanhando a tecnologia então vai ser uma bela adição pra gente cara Muscavi está me garantindo é lindo isso é isso Muscavi é disso que nós estamos falando vou fazer um Royal Marriage também com a Hungria no dia 14 os eleitores estão fazendo aquela velha e boa zoeira ali esses soldados aqui eu quero right away habilitar o treinamento com eles fazer shift consolidating aqui eventualmente nós vamos recuperar manpower galera prometo eventualmente em algum momento legal ok esse cara está com uma reputação diplomática né? eu poderia você é caro você é Improvisation mas é de mas é nível 2 bom eu tenho grana pra pegar você eu prefiro Improvisation agora do que Diplomatic Reputation seria melhor na verdade eu vou chutar esse cara aqui porque eu quero o cara do National Rest bem que eu eu preciso do cara do National Rest? preciso definitivamente preciso estou com instabilidade ok se é espalhado da Suíça eu deveria ter deixado deveria ter deixado como é que está minhas tecnologias? isso aqui está bem à frente do tempo então uma das coisas que eu vou fazer é de fato fazer core full nesse negócio aqui isso que é da nobreza né? eu adoraria tirar isso aqui na verdade eu realmente adoraria tirar isso aqui deixa venha pra cá venha pra Memel senta ali em cima de Memel eu vou tirar a nobreza daqui porque a nobreza daqui me atrapalha muito agora não quero que a nobreza com isso aqui não você está full core você está full core perfeito e imagino que você também ok galera isso aqui está tranquilo Espírito Professor na verdade o Aka sempre foi bem didático nos vídeos o que? parece que sem herdeiro você pode cair no APU se o parceiro sênior decidir te anexar no jogo acaba ah não é a vida é um risco que eu vou correr aqui porque o contrário também pode acontecer né hum deixa eu tirar isso aqui perfeito eu sabia que ia dar problema de rebeldes aqui ok vou dar um x-x consolidente aqui mais um regimento que zerou tá vendo? eu nem vou perder meu tempo tentando brigar com ele simplesmente vou tirar e vou fazer mais dois mercenários aqui e enquanto isso eu treino esses soldados pronto deixa eles treinando aí hum deixa eu olhar como é que está meu unrest tem um pouquinho de unrest nessa região e aqui né e aqui inclusive aqui eu esqueci de desativar o forte vou desativar e vou deixar as coisas acontecerem aqui tem unrest também mas tem exército com exército que quase que zerou quase que zerou eles pararam de treinar não né lembrando galera que mercenários não contribuem em nada aqui para o treinamento tá o army drill aqui como mercenários assim não contribuem em nada basicamente continuo tentando subir meu arm profissionalismo eu pretendo ter um arm profissionalismo alto você deixa eu colocar o líder aqui e por favor vá proteger comércio no Baltic Sea na verdade eu tenho até mais gente venha para cá por favor mais barcos perdão ah isso quer que são cogs não 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 estou fazendo caquinha aqui então estou fazendo tremenda caquinha você venha para cá na verdade e você também venha para cá perfeito eu disse que eu ia fazer isso porque eventualmente eu vou ser inimigo da polônia então tem muito que eu posso fazer vamos proteger comércio no Baltic Sea perfeito vamos ver quanto de grana eu vou aumentar aqui galera nesse momento estamos fazendo 4.66 dinheiro aqui com os barquinhos no próximo tic 5.55 então valeu muito a pena né galera deixa eu fazer o meu Royal Magic que eu acabei esquecendo perfeito thank you uma das coisas que eu deveria estar fazendo é aumentar a relação com eles eu já estou isso também é bom eventualmente eu vou ter que fazer Diver Trade na Silésia mas eu não consigo não é uma coisa que eu consigo fazer agora e uma das coisas que eu estava pensando galera aqui tá estou pensando seriamente em transformar Smolensk em Marcha tá por que que eu vou transformar ele em Marcha porque ele vai ganhar um monte de bônus militares tá ele vai ganhar um monte de bônus militares né e meu objetivo com Smolensk é de fato ter um cara que vai ser bom nas guerras principalmente galera Smolensk vai virar um monstro em fazer SIG mais tarde tá então Smolensk vai ser um ótimo vassalo pra gente e eu realmente acho que talvez fosse uma boa transformar ele em Marcha tá eu vou fazer isso na verdade eu vou designar ele como Marcha olha a quantidade de bônus que ele ganha olha só National Manpower Modifier Manpower Recovery Speed Land Force Limit Naval Force Limit Land Maintenance Modifier Naval Maintenance Modifier Fort Maintenance Fort Defense tipo o cara vira um monstro certo e além disso né e além disso eu posso vir aqui nele ó e colocar aqui ó Send Offices tá Send Offices dá mais 20% de moral pra eles né basicamente eu não tô pagando nada pra eles e 5 de disciplina então isso aqui também deixa eles monstruosos e eu posso fazer subsídio não o que mais acho que era só isso ok deixa só isso aí por enquanto uma das coisas que em esmolência deveria estar habilitada é isso aqui né Diver Trade mas deixa ele fazendo grana aí pra ele fazer exército senão ele não vai fazer exército não eu vou fazer Diver Trade sim Diver Trade é melhor tá por quê? porque a grana eu vou mandar pra ele é melhor entregar dinheiro pra ele do que deixar ele fazer dinheiro por quê? quando eu mando dinheiro pro meu vassalo principalmente pagando débito dando subsídio coisas desse tipo o Liber Desire dele diminui né e com o Liber Desire dele diminuindo isso significa cara a Lituânia vai explodir aqui mais um de desejo de reforma com certeza e right away eu vou habilitar aqui meu Manpower Recovery cadê? cadê meu Manpower Recovery Legitimacy também não seria ruim hein porque meu Legitimacy tá muito ruim um a mais Legitimacy aqui faria uma enorme diferença seriam vários anos de Legitimacy fora que eu não posso habilitar o Manpower por algum motivo ah eu tenho que estar em guerra ok vamos pegar o Legitimacy então porque pra mim agora faz mais sentido sessões disputadas no lugar nenhum esse cara aqui podia morrer né tipo agora e eu poder clamar esse trono aqui seria lindo que que é isso você tem guerra só com quem só com a Sérbia e você meio que já fez full annexation nesses caras aqui então ok acesso militar não national arrest bem ruim 30% cada um tá tranquilo você quase acertou de dar aula em alguns assuntos mas não é professor o que? se fosse algo errado nem nada você também é professor? você acha que é melhor ideias militares disciplina e moral lá em cima nós vamos fazer super soldados tipo tá tranquilo vamos passar o carro em todo mundo no final do no late game aqui agora vou falar uma tranquilidade esse cara devia não é não? não é isso não? é acabou meu meu tratado de paz com alguém eu só cliquei em ok né eu deveria ter olhado com quem que era porque tem algumas nações aqui que podem entrar em coalizão comigo foi a Lituânia na verdade foi a Lituânia que acabou o tratado de paz né e a Lituânia tá meio que né sobre pressão ali se declarar a guerra aqui a Hungria me ajuda não né Hungria deve mil e duzentos como Hungria que você conseguiu essa façanha você é aliado de Lundenburg ah e Lundenburg tá aqui do meu lado ah e eu tenho um caos velho com ele ah e a Lituânia vem nesse estado aqui boa Lituânia é disso que a gente tá falando Lituânia é disso que a gente tá falando o problema é que eu não vou poder declarar a guerra ah pra pegar os negócios de Smolensk né um reconquist aqui por exemplo pra Smolensk isso aqui seria maravilhoso só que isso significa envolver Polônia Gênua etc etc quer saber eu vou esperar essa guerra aqui acabar porque na hora que uma dessas guerras aqui acabarem esses caras vão forçar a Lituânia cancelar os tratados de paz deles dela quase certeza ó uma guerra já acabou vamos ver cancelou o tratado de paz com o Dino mas não com a Polônia eu preciso da Polônia é o que que você pegou aqui nada Lituânia perdeu alguma coisa agora vamos olhar no histórico não eu quero cadê fugiu onde olha o histórico 29 de outubro de 94 não ele não pegou agora não ele já tinha pego antes né perfeito construction cost ah eu na verdade eu quero construir algumas coisas assim vamos aqui nas construções deixa eu ver se tem algum workshop que vale a pena vou construir um aqui fazer um pouco mais de grana taxas tem essa aqui que vale a pena manpower não tem nenhum que vale a pena isso aqui provavelmente eu não tenho grana o suficiente se alguém escuta fora de contexto é melhor não escutarem fora de contexto eu posso ganhar manpower aumentando em 15% do liberdesire do de Smolensk ah na verdade eu tenho esse espaço pra aumentar o liberdesire deles tá ele tá com liberdesire zero ah ou eu posso perder 10 de prestígio nesse caso primeiro porque eu não quero perder prestígio e segundo porque eu tenho um liberdesire aqui tranquilo né então eu vou fazer isso aqui sim e eu poderia cara eu deveria tá melhorando minha relação deixa eu até olhar isso aqui 80 48 na verdade tá tá bem tranquilo né na verdade tá tranquilo acho que a Dinamarca não gosta e a Pomerânia não gosta deixa eu ver onde eu tenho Clans eu preciso construir Clans na Boêmia eu preciso construir Clans na Dinamarca também nesse cara aqui eventualmente eu vou precisar mas eu acho que é mais interessante construir na Pomerânia cara eu só tenho 64 pontos de Power Projection preciso declarar guerra em alguém eu vou ficar de olho pra quando essa guerra aqui acabar e quando ela acabar eu vou declarar guerra ou vai ser diretamente na Lituânia ou vai ser em Luneburg tá eu espero eu espero que eles forcem que a Lituânia desfaça a sua a sua aliança com a Polônia realmente espero isso deixa eu ver se o cara do National Unrest surgiu aqui não tem o cara do Prestígio que não é ruim eventualmente eu vou precisar de Prestígio mas eu quero eu adoraria o cara do National Unrest se bem que meu Unrest está muito travado faz um tempo aqui que está em 30% o Inflation Reduction não está sendo ruim né e querendo ou não cara a gente está fazendo muito dinheiro muito dinheiro mesmo eu tenho espaço para navios? não e nem para soldados ok aparentemente dinheiro não é um problema você fez um claim e é isso exatamente reclamou isso aqui ok minha Unrest está ruim que pena Inflation Reduction etc etc Muscavi você está em Tec 6 administrativa está sossegado nós estamos em 8 bem mais próximo de alguma coisa Lituânia e aí nada ainda né CLA de Veneza e da Lituânia você está com separatistas aqui isso aqui é interessante eu quero muito declarar uma guerra direto para esse cara isso vai me ajudar infinito assim e eu quero muito habilitar o Diver Trade aqui tá porque esse cara está exatamente no meu Trade Note não é isso? não na verdade você está nesse Trade Note mas de qualquer jeito eu quero fazer isso ideias militares com certeza thank you pegar esse menos 1 aqui de Arm To Edition Decay também é maravilhoso seria maravilhoso cara minha legitimidade está muito baixa preciso de um evento para subir minha legitimidade essas coisas aqui eu não consigo converter ainda tá tranquilo desejo de reforma está bem alto o que é bem sossegado a Hungria está passando mal os momentos aqui está melhorando a relação comigo isso mesmo Hungria você sabe com quem você está lidando fez uma escolha fez uma boa escolha tudo só vai gravar vídeo e acabar live com certeza não meu querido a gente vai em vários episódios aqui de repente eu posso eu posso trocar de jogo até o final da live provavelmente eu vá trocar de jogo eu não acho que vai rolar só Europa hoje não isso aqui está um progresso em zero mas não está diminuindo né porque eu tenho legitimidade eu não tenho legitimidade de 75 pelo menos 10 de prestígio beleza 10 de prestígio é bom bom evento vou ter que gastar um monte de pontos para subir isso aqui ó porcaria fora que é exatamente pontos militares que eu não posso pedir advisor cost menos 15% e esses caras perderem um monte de lealdade perder arm tradition perder nave tradition perder pontos administrativos e esses caras ganharem global trade power meu deus que é horrível né então eu quero ir com isso aqui mas right away eu vou dar uma grana para esse cara aqui para ele não ficar tão negativo assim e a gente continuar fazendo grana mensalmente né tem que ficar de olho nos burgueses aqui está com uma influência bem alta esse cara aqui está zerado cara eu consegui zerar a lealdade de um estado o Akagod não de um bom jeito mas o Akagod tá galera eu estou esperando a Lituânia acabar a guerra dela aqui tá é isso eu estou esperando isso Lituânia aí minha querida Pomerânia me descobriu fazendo Spineatwork nela na verdade eu descobri ela né Lituânia eu quero Pomerânia perdão eu quero isso aqui tá isso aqui eventualmente vai ser meu nós ainda não somos Great Power né estamos longe ainda na verdade que coisa ah não 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 é legal isso que você está fazendo ah fuck's sake pior que ele pegou isso aqui sem guarnição né boa sua seed vai ser quanto tempo filho filho da mãe ele vai fazer seed naquilo ali vale volente tal ele vai fazer seed com certeza e vai ter um tique mensal ainda para melhorar tudo vai ter o tique mensal e agora eu estou em total desvantagem aqui né eu não vou atacar isso aqui porque isso aqui já está guarnecido então whatever não quero jogar mais isso aqui perdendo a gente prestígio local tax modifier local manpower modifier ganhar 20 de autonomia e a nobreza ganhar 10 de lealdade onde uma província inútil na verdade é uma bela província não não está legal é uma bela província e eu vou perder 10 prestígio não quero perder prestígio não é hora de perder prestígio mas whatever que seja isso aqui não é eterno é 97 é um ano só eu vou esperar esse cara sair daqui porque ele tem aqui para andar aqui em cima não ele pode vir para cá também que seria ruim e daí eu vou andar e vir para cá mas eu não vou lidar com ele agora não mas isso aqui eu vou pegar transfer subjeto não seria ruim até porque eventualmente nós vamos declarar guerra na Dinamarca de novo só que eu não vou forçar eles me passarem a Suécia inteira né seria meio fora da casinha isso então uma das coisas que nós poderíamos tirar aproveito seria Improved War Texas eu acho que vou pegar Improved War Texas vale a pena George declarar guerra na crimeia isso não me interessa o que me interessa de verdade é que essa guerra aqui acaba logo de fato ele foi para lá tá vendo espero que ele venha para cá depois mas comigo tentando desfazer essa seed aqui provavelmente ele vai vir para cá eu preciso de pelo menos quatro artilharias para ter mais dois de bônus aqui incomplicado até porque meu force limit não permite isso né ok no Grudian em Luke aqui a autonomia está quase no máximo ok ele vem para cá tá bom esmolensk tira aqui por favor esmolensk provavelmente está devendo grana na verdade não boa boa esmolensk é isso esse é o meu vassalo prodígio vocês viram o que aconteceu eles fizeram clay no meu trono provavelmente eles vão declarar guerra vai ser interessante porque ele vai guerrear contra a hungria e a áustria vai ser bem interessante para falar a verdade 121 meses vai acabar a nossa era hipocando ok espero que tenha parado obrigado ok seja feita vou tirar isso aqui daqui os vallensk sai daí vai você vai me causar atrito sai daqui sai daqui os vallens thank you ok da polônia deixa eu olhar uma coisa se eu declarar guerra na polônia qual província que é melhor essa aqui né isso que é importante ser de comércio isso aqui é interessante ok vamos clamar isso aqui também deixa eu chamar esse cara de volta e eu quero olhar se eu declarar guerra aqui esses caras não me ajudam e eles não me ajudam só por causa dos favores eles não me ajudam porque eles não me ajudam você tá devendo mais do que o brasil né então ok se eu declarar aqui vocês também não me ajudam ok galera eu vou encerrar esse episódio tá eu espero que vocês tenham gostado mas é um prazer ter vocês comigo e eu vou me preparar pro que está aqui por vir né porque a polônia nesse momento ela tem um caos beli comigo que é um caos beli de clamar meu trono esse caos beli aqui é um caos beli que ele expira rápido eu acho que é um ano uma coisa assim e é isso meu nome é Waka mais que um prazer ter vocês comigo aquele abraço e até mais tchau tchau tchau